Pessoal, eu sou o Murilo aqui da Guiar Remotos, esse é o nosso amigo Júnior, ele encomendou um rebote para o Mosco aqui, foi feito um projeto de forma necessidade dele, que ele tem uma empresa de jardinagem, todo o maquinário aqui foi devidamente calculado para servir corretamente, ele vai ter a utilização para ele, o seu serviço, também podemos usar para o lazer, para o lado, para o rádio, com dois fins, então é a remota de trabalho e o lazer, para carregar a moto também, a moto, diversos, é um utilitário, o utilitário ele pode usar para diversos fins, então esse projeto foi feito de acordo com a sua necessidade, venha conferir, traga seu projeto, nós faremos o possível para melhor lhe atender e fazer conforme a sua necessidade, esse é o rebote do nosso amigo Júnior, está com o Benji Júnior? Bom, só tenho a agradecer aí, Murilo, tá? Muito obrigado, o atendimento aqui é excelente, o que eu pedi, eles fizeram, então é isso aí. Beleza pessoal, um abraço, vamos conferir esse rebote maravilhoso. Beleza pessoal, um abraço, vamos conferir esse rebote maravilhoso. Obrigado.